Bom dia a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj, às 10 horas e 14 minutos do dia 18 de junho de 2021, havendo o número regimental conforme edital publicado em 16 de junho de 2021, declaro abertos os trabalhos da quarta audiência pública da Comissão de Saúde com o tema Saúde dos Trabalhadores Agravada no Contexto da Pandemia do Coronavírus. Quero destacar que essa audiência foi solicitada pelo Sindipetro Norte Fluminense e pela CUT do Rio de Janeiro. Eu quero registrar aqui a presença pelo Sindipetro de Alexandre Oliveira, Ricardo Garcia e Sérgio Góes, além de registrar a presença de Flávio Ribeiro, do CREMERG, Alexandre Teres, do Sindicato dos Médicos, Maria Celina, do Conselho Estadual de Saúde, na representação da população, da doutora Maria Márcia Lustosa, do Ministério Público, e também de Daisy Miller, que é da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde. Quero registrar que se encontra em audiência o deputado Valdeck Carneiro, numa audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia, que ele preside, portanto, presente a sua assessoria, presente também em audiência também do deputado Flávio Serafini, presidindo uma audiência da Comissão de Educação e também presente uma outra assessoria, mas eu não consigo ver. Carla, vou pedir depois para passar pelo chat. Eu quero muito agradecer ao Sindipetro e à CUT-RJ por terem instado a Comissão de Saúde para fazer esse debate. Acho que é muito importante que o Poder Legislativo esteja diretamente atento às questões que acontecem em todo o Estado e, portanto, foi muito importante para essa comissão ter sido questionada, instada a ouvir o que acontece no Norte Fluminense. Então, para que a gente possa entender o que a realidade dos trabalhadores do Sindipetro, eu então passo a palavra, sei que existem três pessoas para fazerem a sua manifestação e eu indago qual será a primeira pessoa que fará uso da palavra. Indago Alexandre, quem falará pelo Sindipetro? Eu, boa tarde, bom dia. Eu trouxe uma apresentação para falar com, junto com o doutor Ricardo, talvez o Sérgio queira depois complementar alguma coisa da apresentação por parte da CUT. Vou pedir a nossa assessoria para colocar o Alexandre como administrador para ele poder fazer a apresentação e fazer aqui um acordo de procedimento para que a gente possa encerrar essa audiência às 13 horas. Então, fazendo aí um acordo de procedimento que o Sindipetro tenha 20 minutos para a sua apresentação, já que temos mais de uma pessoa participando, e em seguida vamos ouvir, em seguida vamos ouvir imediatamente a doutora Daisy Miller, da Secretaria de Vigilância, da Superintendência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Educação. Tudo pronto para compartilhar a tela, por favor? Pode iniciar, Alexandre. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Só me avisem quando estiverem enxergando a tela. Já estamos enxergando. Vou pedir só que todos mantenham o seu microfone fechado para que a gente possa ouvir com mais clareza. Por favor. Então, novamente, bom dia a todos e todas, de todos os gêneros. Sou Alexandre, da direção do Sindipetro-NF. Trabalho aí nesta área do petróleo há 17 anos. Já tenho passado por várias áreas, tanto operação, quanto inspeção, quanto atividades submarinas. Então, conheço de um modo bem amplo, ao longo desses anos de trabalho, da parte do petróleo, de como o pessoal trabalha. Eu vou, só antes exatamente de começar, pedir para o doutor Ricardo se apresentar, que aí depois ele vai entrar no meio da apresentação. Melhor ele se apresentar logo agora, de início. Obrigado. Ouviu aí, doutor? Ricardo, se apresenta aí, por favor. Oi, deixa eu tirar aqui, que eu estou no carro. Ai, meu nome é Ricardo, sou médico, acessório Sindipetro-NF. Desculpa aí, que eu estava tirando aqui. Ok, doutor Ricardo foi bem humilde aí, doutor Ricardo. Ricardo, ele é médico do trabalho, especializado em medicina hiperbárica, dentre outras questões, atuando aí, acho que é mais, quase que de idade que eu tenho na área, como consultor aí da área de trabalho. Então, eu vou voltar agora aqui para a apresentação. Bem, eu vou falar aqui exatamente do impacto, só me avisa se está vendo a tela, por favor, que aí eu paro, não vejo igual a vocês. Está perfeito. Estamos vendo. Tá, ok. A gente vai falar aqui, basicamente, do impacto da Covid na saúde dos petroleiros. Vamos passar aqui alguns dados, né, para a gente ter uma lógica, né, passar aqui pelos dados do Brasil, pelos dados também do petróleo e Petrobras, e aí a gente vai falar um pouco dos problemas que a gente identifica como causadores dos dados que eu vou estar mostrando, né, que é a questão da escala, vacinação e prescrição de medicamentos têm eficácia comprovada. Vamos lá. Seguindo aqui. Aqui são os dados do Brasil, né, a gente está acostumado, né, acaba que ver nos jornais todo dia, né, o número de casos e o número de mortes, desta maneira aqui, né, apesar de serem 17 milhões de casos e quase 500 mil mortos acumulados, isso aqui é dado de ontem, né, eu fiz a apresentação ontem, então pode ser que já tenha alterado alguma coisa aqui, mas a gente está acostumado a ver, né, essa de duas, de 60, nesse caso aqui, 90 e tantos mil casos e aqui de mortes, né, de até 3 mil mortes diárias, né, ou sendo dia 16 com 2 mil, quase 3 mil mortes diárias também. Só que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente é que, na verdade, né, este gráfico que a gente fica olhando, 2, 3 mil, a mesma coisa todo dia, ele significa um amontoado, né, de pessoas, né, infectadas, né, que chega a 17 milhões de pessoas no Brasil, tá, então a gente tem que, da mesma maneira, o caso de mortes, né, aquele gráfico que a gente vê, aquele gráfico que parece pequeno, não é, é um amontoado de caixões, é um amontoado de pessoas que chegando aí já aos quase meio milhão de mortos no país. Então, era um recorte que eu acho importante de a gente colocar. Da mesma maneira, a gente tem aqui na Petrobras, né, o total de trabalhadores contaminados, na semana passada, esse dado aqui, de 6.949, né, e a gente vê aqui, semanal, né, 310 pessoas, 390, 216 pessoas, mas lembrando, né, que aquela coisa que a gente vê, né, de 300 casos por semana, ele se resume em 6.000 e dá 15% dos funcionários da Petrobras, e a mesma coisa que, comparando, né, o gráfico de linha, é aqui o número de mortos dentro da companhia, e o gráfico aqui, em termos de área, é a questão das internações. Então, a gente vê que, evidente o que fica aqui, as internações se compatibilizam aqui com os números de mortos, então, sempre quando a gente vê algum gráfico, eu gosto de chamar, no fundo, o que ele representa? Ele representa mais um empilhamento de caixões. Um recorte que é importante falar da Petrobras é que ela esconde 70% dos casos, né. 4 de abril, esse boletim, ele detinha os dados dos terceirizados, e a gente tinha 806 confirmados em quarentena. Já os boletins posteriores, eles passam a constar somente os empregados da Petrobras, com 243 casos confirmados. Então, a Petrobras, para reduzir, né, dizer que ela tem pouca agente contaminada, ela simplesmente retira, né, e a gente fazendo essa proporção aqui desses 806 com os 243, são 70% dos casos escondidos. Então, o que eu falo aqui também? Quando a gente vê aquela quantidade diária de casos aqui embaixo, que resulta, né, no caso do dia aqui que eu peguei de 6.942, se a gente pensar que os terceirizados continuam representando, em média, 70% dos casos, na verdade, são 16 mil casos, né, é muito mais do que muita cidade aí, né, a empresa estaria colocando, ou até mais do que isso, só que a gente não tem acesso a esses dados, que é uma das questões principais, né, na questão do nível de morte, se a gente manter a mesma proporção, e é o que a gente vê, a gente vê vários casos de mortes de colegas terceirizados, e depois a morte de um colega da Petrobras, né. A gente falando aqui, repetindo, né, o impacto da saúde, né, um dos problemas é a testagem, né, porque, em específico, para as plataformas, como é que ela chega a bordo, né, um último dado, antes de passar aqui para o doutor Ricardo, que eu gostaria de colocar, é que o total de contaminações no Brasil, nas unidades offshore, é de 5.957 casos, e os confirmados, não dá para, talvez, ler muito bem para vocês, mas aqui está escrito confirmados que acessaram as instalações, ou seja, as pessoas que embarcaram, são 4.251, isso aqui é 70% dos casos, então, a gente afirma que a maior parte das contaminações de Covid dos petroleiros embarcados é a bordo das plataformas, isso aqui é dado oficial, dado da ANP. E daí, eu também cito a não observância de protocolo aprovado pela Fiocruz, que o sindicato já disponibilizou para a companhia, e este protocolo, ele virou, inclusive, recomendações da ANPT, que a companhia também descumpre para os seus empregados offshore, e aí, eu passo para o doutor Ricardo explicar um pouco melhor, e aí ele é o técnico nosso, né, como essa... a Covid chega a bordo das plataformas, e se a Petrobras testa com a RT-PCR, e aí eu passo aqui para o gráfico, e o doutor Ricardo vai explicar. Então, bom dia. Estão me escutando? Pois é, eu estou. Tá. É só para quem não está acompanhando, desde o começo da pandemia, a questão da indústria do petróleo na bacia de campos, é importante a gente explicar que, desde o início, quer dizer, o sindicato vem tentando adotar todas as medidas, de prevenção, e dentre elas, além das máscaras, higiene, com álcool gel, essas coisas, enfim, distanciamento, sem grande, sem ter conseguido, porque as pessoas embarcam em helicópteros, então a aglomeração está feita. E a importância de fazer essa testagem, é a testagem molecular, que durante muito tempo, eles foram sendo realizadas testagens rápidas, mas a testagem rápida, ela não serve para quem está embarcando e ficando confinado no meio de uma população, né, que pode variar entre 80 e 200 e poucas pessoas, enfim, então na molecular, a proposta que sempre foi do sindicato é que se testasse antes do embarque, no meio do embarque e no final do embarque, para se ter certeza que você fecha um ciclo das pessoas com a sua exposição no meio diferente do seu meio de casa, e para que você pegue no início, a ideia é como a gente atuar em saúde pública, se tem um caso de Covid, a gente tem que checar todo mundo que está no entorno, para saber se alguém já está desenvolvendo a infecção e se alguém pode sair disseminando para outras pessoas, internamente, dentro da unidade marítima, ou externamente, para os familiares e para outros trabalhadores que têm contato com essas pessoas. Então, acho que essa que é a importância de se fazer a testagem molecular, e um exemplo que a gente dá, quer dizer, que foi bem depois da gente fazer essas propostas, é a questão do campeonato de futebol. Hoje, esses jogadores acabam fazendo testagens moleculares, às vezes, a cada três dias, dependendo do tipo de viagem que façam e do tipo de exposição que vão ter com outros times. Então, com relação à testagem, é fundamental que isso seja viabilizado e que seja molecular, porque durante muito tempo o Face começou com rápida, depois foi para molecular, mas não em frequência, que é necessária, mesmo hoje em dia a frequência não é a que a gente acha que deveria ser para conter os surtos. Então, é isso. Acho que com relação à testagem, quanto mais se testa, mais se pode verificar onde tem surtos ou pessoas com possibilidades de desenvolver surtos da doença. Então, acho que é isso. Quer dizer, a ideia é que se teste, 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 e não se pare. É isso, Alexandre, com relação à testagem. Alexandre, o som está fechado. Seu som está fechado, Alexandre. Ah, sim, só para complementar, essa testagem à borda, ela é recomendação do MPT, recomendação de 31 de março, e já existem empresas que a fazem. A empresa Ocean e a Aventura, elas fazem a testagem à borda, e a gente recebe dos trabalhadores que não estão tendo surtos. E essa questão da testagem em massa, ela também é o primeiro protocolo de um guia do SUS de prevenção e disseminação da COVID em hospitais. E aí eu vou passar para o doutor Ricardo falar sobre a prática da extensão ilegal das escalas que também ocorre aqui. E aqui eu coloco uma matéria da CNN sobre suicídios que tivemos na área de mergulhadores, e também aqui um suicídio dentro do hotel. A gente teve um suicídio mergulhador dentro de um hotel, teve o suicídio de um enfermeiro também no hotel de preparação do desembarque, e o doutor vai falar melhor sobre o que aplica os trabalhadores. É importante a gente lembrar aqui que o trabalho embarcado já é um trabalho com uma sobrecarga extrema, física e psíquica, principalmente que são turnos ininterruptos de realizamento, onde essas pessoas trabalham sete dias de manhã, de sete às dezenove, e sete dias à noite, dezenove às sete. Então, só por esse horário normal, que é previsto em legislação, você já tem uma sobrecarga muito grande. O que acontece quando a Petrobras resolve, unilateralmente, sem negociar com ninguém, a revelia, inclusive, de negociação com o sindicato representante, aumentar essa jornada em 50%. Se hoje, se sem a pandemia já existe uma sobrecarga grande, com a pandemia, o medo dessas pessoas, e é um medo mais do que todos podem se imaginar, quer dizer, eu posso me contaminar na plataforma, posso voltar para a minha casa, e com isso disseminar, inclusive, entre os meus, meus amigos e outros colegas. Quando se aumenta uma jornada, a gente estava discutindo outro dia essa questão, com relação a Petrobras, colocou assim, nós temos um programa de saúde mental. Aí eu falei assim, o programa de vocês está fadado a não dar resultado. Porque um programa de saúde mental tem que ter a confiança dos dois lados, e principalmente dos trabalhadores. E quando vocês traem a confiança deles, vocês têm um acordo com eles, e têm um compromisso de cumprir a legislação. E vocês não fazem, por que eles vão abrir tudo o que eles sentem de angústia, de ansiedade, da depressão, daquela coisa que eles estão vivendo, do medo presente, mais do que nunca na vida deles, de morte, nem do adecimento. E outra coisa é, muitos hoje, hoje a gente já sabe, que de todos os casos, é uma questão que a gente tem que parar e refletir. Quando se coloca, nós temos X milhões de casos no Brasil e Y milhões de casos recuperados, é mentira. Pelo menos 10% desses recuperados são pessoas com sequelas, algum com sequelas graves. Então, assim, aumentar a jornada de trabalho não trabalha com precaução, não trabalha com prevenção de nada, nem com promoção de saúde desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que essa questão é, se é para se discutir o que fazer, é diminuir a jornada de trabalho, diminuir a exposição dessas pessoas embarcadas. Mas isso nunca foi cogitado. É um pouco isso, quer dizer, essa questão unilateral, para se dar um exemplo, normalmente é 14 por 21 na Petrobras ou 14 por 14, esse é o acordo que existe. E o 14 por 14 é o que tem na legislação atual. Quando as empresas na área marítima resolvem mudar tudo, as empresas subaquáticas chegaram a colocar 28 dias. Hoje, só para lembrar, eles conseguiram retornar aos 14 por 14 e os petroleiros, que sempre foram historicamente 14 por 21, que tinham, inclusive, mais repouso, passaram a fazer 21, mais 21 dias de trabalho. Isso é inadmissível e não é preconizado por ninguém que queira discutir prevenção de doenças. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem. O aumento de jornada de trabalho é um risco à saúde e à vida dessas pessoas. É isso. Beleza, doutor. A gente tem mais sete minutos. Vou só relembrar, a gente teve uma quantidade considerável de suicídios. de passar aqui para a questão da vacinação. Acho que o sinal do doutor Ricardo... Doutor, você vai sair? Acho que o sinal... Doutor Ricardo? Isso. E aí, na questão... Doutor, volta... Começa a vacinação de novo, que ficamos sem o seu sinal. Então, está dando para escutar agora? Positivo, agora está. Qual é a questão da vacinação? Por serem trabalhadores de atividades essenciais, eles deveriam ter sido incluídos desde sempre na prioridade dessa vacina. Qualquer vacina que se tenha contra a Covid é melhor do que não se ter vacina. Então, assim, eles não só não foram colocados na prioridade e são pessoas que são... Podem ser o paciente zero de algumas populações. Tem gente que trabalha na bacia de campos e mora no Nordeste, mora no Sul, né? Enfim, então são pessoas que transitam por muitos locais. Pide esses exemplos de gente que veio da Índia, trazendo a cepa da variante indiana e entrando pelo nosso aeroporto internacional, né, de Guarulhos, vindo para o Rio de Janeiro e circulando para campos. Olha a importância da gente ter todo mundo vacinado. Então, assim, eu acho que a vacina ela não é soberana no sentido... Não é o único mecanismo, mas é um dos mecanismos que pode dar tranquilidade a todos os trabalhadores e trabalhadoras para desenvolverem suas atividades, mesmo que seus parentes, filhos, enfim, pessoas que ainda sejam mais jovens não tenham se vacinado. A vacina é fundamental junto com as outras medidas de prevenção. É isso. Estou passando aqui para a questão dos medicamentos. Então, e agora para piorar, quer dizer, a gente tem a Petrobras na medicina do trabalho, a medicina do trabalho afere se as pessoas estão aptas para desenvolver suas atividades no trabalho. Se eles adoecem, normalmente o médico assistente assume esses casos, não é o médico do trabalho, esse médico do trabalho vai acompanhar, mas ele tem um papel maior de estar prevenindo que outros adoeçam, precavendo, enfim, trabalhando em outras situações. E hoje a gente se depara, agora no final de junho, com prescrições de medicamentos que são ineficazes e não servem para a COVID. Então, assim, eu não sei se o Alexandre vai mostrar feito por uma médica do trabalho, quer dizer, por uma médica que entra em contato com pacientes e prescreve um medicamento sem pena em cabeça, não prescreve um antibiótico. Ah, esse antibiótico é bom para algumas pneumonia, bacterianas, ou... É, mas para a COVID ele vai... ter sido usado lá no tratamento, tratamentos a serem inseridos para os pacientes dependem do grau de comprometimento que esses pacientes tiverem, que esses trabalhadores e as trabalhadoras. Ninguém toma remédio sem estar precisando tomar esses remédios. E essas prescrições de dexametasona, de antibióticos e de ivermectina, quer dizer, eles desservam, eles criam uma expectativa para alguns leigos que não sabem, mas a população petroleira já está consciente que isso não serve para nada, salvo algum terraplanista que ache isso. e aí a colega que foi falar na CPI falou bem, eles têm que escolher qual é a parte do plano que eles vão pular porque não vai sobrar nada. Porque não tem sentido um tratamento precoce de uma doença que pode não dar em nada. E até porque quando ela dá você vai adotar as medicações que são necessárias para cada caso. É isso, é inadmissível que alguém prescreva medicamento que não tem indicação e que não tem a confirmação que ele é efetivo. Eu acho que é isso, a gente tem que deixar bem claro que essa questão não se trata, a gente tem um oxímetro que pode acompanhar, tem a hidratação, acompanha, se tiver febre vai fazer um antitérmico para a febre, mas vai acompanhar. Se piorar a questão de falta de arte, você vai procurar o médico, vai passar por exames complementares, tomografias, para saber se pode ficar em casa ou se necessita de internação e de outros medicamentos, de outro tipo de terapêutico. É isso. Obrigado, doutor. Passar aí para o Sérgio, Sérgio complementar aí. Alexandre, eu estou só ajustando a minha internet aqui, porque o meu aparelho está dando um problema, está falhando. Você pode passar para uma outra pessoa rapidinho? Não, cara, da nossa parte eram só nós mesmos. Eu só complementar, relembrar aqui o que a gente falou, a gente falou da desobediência de ordens do Ministério Público do Trabalho, que ele já entendeu a necessidade da testagem a bordo, da necessidade que os trabalhadores da indústria do petróleo sejam vacinados via de que eles são vetores, como o doutor Ricardo falou. Eles trabalham aqui no Brasil, trabalham no exterior. O paciente zero da variante indiana era daqui de Campos, era daqui da nossa região. Então, a gente vê que devido a essa movimentação é importante que seja dada uma atenção a esses trabalhadores e passar para o Sérgio em finalizar isso. Tá legal, gente. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Queria parabenizar o debate que a gente está fazendo. É de suma importância aqui para o Rio de Janeiro nesse momento em que pode-se ter uma terceira onda, se cogita na hipótese uma terceira onda da pandemia, a Alerj está chamando o debate sobre a saúde dos trabalhadores. Meu nome é Sérgio Borges, eu sou diretor, além de ser diretor do Sindipetro NF, eu sou diretor também da CUT Rio. E aí eu queria, de antemão, justificar aqui a ausência do Sandro César, que é o presidente da CUT Rio, por conta de outros compromissos que ele tem. Na CUT, eu sou secretário de Saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, então eu atuo dentro dessa área de saúde e segurança e também faço parte, sou representante do segmento de usuários dentro do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Dito, eu fiz essa introdução só para explicar que além de ser petroleiro, obviamente eu debato a questão de saúde de uma forma mais ampla, porque pela CUT a gente representa várias outras categorias, não só a categoria petroleira. Queria iniciar a minha fala me solidarizando com os quase 500 mil brasileiros e brasileiras, seus familiares, seus amigos, que perderam suas vidas aqui durante essa pandemia no Brasil. A todos o nosso profundo respeito por essas vítimas, que infelizmente por conta da irresponsabilidade do governo federal, de uma necropolítica e de todo o negacionismo que existe em parte considerável da população, a gente ainda tem hoje um dos índices mais altos de mortalidade por Covid no mundo inteiro. Só a título de exemplo, eu estava vendo os números de ontem e de ontem, quase 30% das mortes por Covid no Brasil do mundo, quase 30% das mortes por Covid no mundo aconteceram aqui no Brasil. Dito isso, pessoal, é importantíssimo que a gente primeiro entenda, e aí é importante o debate, o que está acontecendo, mas que a gente utiliza esse espaço para formular propostas, porque, óbvio, a gente vai, a gente está fazendo o debate aqui dentro de uma linha que utiliza a ciência como um instrumento de formulação e também de transformação na sociedade, e é um espaço democrático onde todo mundo pode colocar sua opinião, mas que essas opiniões se convertam em proposta propriamente dita que desenvolva algum tipo de ação para a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, em especial aqui do Rio de Janeiro. E aí, a gente, olhando para o que o mundo tem feito e os países que estão tendo os melhores índices de combate à pandemia, que já estão retomando sua economia, basicamente são dois tipos de ação, ou é a vacinação ou isolamento, distanciamento social. Isso não tem para onde fugir. A gente vai ter que vacinar o povo e vai ter que encontrar enquanto não se vacina, a gente tem que adotar medidas de distanciamento. E, nesse sentido, a alerje poderia ajudar muito aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe das dificuldades que a gente tem para adquirir vacina, mas a gente sabe, por exemplo, que tem um grupo de estados no Nordeste brasileiro que fizeram um consórcio do Nordeste para adquirir vacinas, haja visto toda a dificuldade que o governo federal está impondo e todo o negacionismo do atual presidente. Então, os governadores tiveram a iniciativa de comprar a vacina, a Sputnik, que essas vacinas devem estar chegando nos próximos meses e eles vão conseguir com isso acelerar parte da vacinação das pessoas que moram lá nos estados do Nordeste. Essa é uma iniciativa que a LERJ poderia, por exemplo, estar provocando ao governo do estado, ao secretário de saúde do estado para que a gente haja visto toda a dificuldade de cumprir o cronograma com a falta de vacina que vem pelo Programa Nacional de Vacinação, que a gente paralelamente tivesse um plano B. E esse plano B seria o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, se somar a esses estados nordestinos num consórcio para adquirir vacinas e assim proteger a sua população. Por que eu falo isso? Porque o Alexandre coloca muito bem, Alexandre e o doutor Ricardo, que o Rio de Janeiro tem algumas particularidades. O Rio de Janeiro é uma das portas de entrada do Brasil. Então, a primeira pessoa contaminada por Covid, a primeira pessoa que morreu por Covid, uma das primeiras pessoas foi aqui no Rio de Janeiro, um empregado doméstico de uma patroa que veio da Europa. A cepa que chegou nova como o doutor Ricardo chegou, chegou através de um petroleiro. A gente tem aqui algumas categorias que, como portuários, por exemplo, que têm acesso a outras pessoas que chegam do mundo inteiro. A gente tem um dos, o segundo maior aeroporto internacional do país fica aqui no Rio de Janeiro. Então, tem que ter um olhar especial para esse estado. E aí, o estado poderia, assim, com medidas, por exemplo, com esse plano B de vacinação, adquirir vacinas por conta própria, o que adiantaria a imunização da parte da sua população. E uma outra questão que o estado, que a LERJ também poderia provocar, é endurecer um pouco mais, ser mais criterioso nas medidas de distanciamento, porque é outra forma que a gente tem de evitar a disseminação da doença. a gente pode, paralelamente, recomendar, principalmente para os municípios, onde a taxa de contaminação está mais elevada, onde a taxa de ocupação dos leitos do TI está mais elevada, onde se constata faltas de, por exemplo, kits para internação, para intubação de pacientes de COVID, desculpa, a gente pode recomendar algumas medidas um pouco mais restritivas, específicas para esses municípios, essas regiões do estado do Rio de Janeiro, onde a pandemia está numa situação um pouco mais agravada, principalmente quando se trata de entradas de cepa nova, controle e acesso de pessoas. Alguns municípios já fazem isso por conta própria, como, por exemplo, o Macaé, que tem uma barreira sanitária, onde você tem que justificar o motivo da entrada, faz um controle de temperatura muito bem feito, mas, ainda assim, a gente tem pessoas do Brasil inteiro, porque a atividade do petróleo lá permite isso, que moram no Brasil inteiro e se concentram ali em Macaé. Por outro lado, a gente tem municípios como o Duque de Caxias, que incorporam o negacionismo, onde as atividades não pararam, onde quase não houve lockdown, por conta de uma decisão isolada. Esses prefeitos, esses secretários regionais, eles têm que ser responsabilizados por essas pessoas que estão perdendo suas vítimas. Então, a gente tem que sair aqui com algumas medidas, tem que tentar construir, se não há uma coordenação de toda a campanha nacional, que o Estado faça isso, que pelo menos sinalize, olha, município tal, ou tome as medidas de segurança, ou vocês vão ser responsabilizados por isso. e isso a gente pode construir através de propostas, a CUT já se coloca à disposição, a CUT tenta fazer isso também pelo Conselho Estadual de Saúde, mas de antemão já se coloca à disposição para estar construindo junto com a LERJ e levando proposta nesse sentido. Ainda dentro dessa questão de distância... Sérgio, eu vou pedir para você concluir por gentileza. Sim, sim. Estão concluindo. Para fechar, ainda dentro dessa questão do distanciamento, um ponto importantíssimo, principalmente, tendo em vista que várias atividades já estão retornando às atividades presenciais, é a questão da testagem. A gente tem a área de educação agora, a maioria dos municípios, com planos de retornar às escolas, às aulas presenciais agora, já nesse momento, e a gente precisa testar professores, testar alunos, testar todos os trabalhadores, porque identificando a pessoa contaminada, antes mesmo deles começarem a apresentar os sintomas, a gente consegue efetivar o combate à pandemia de forma mais eficaz. Então, queria, para fechar a minha fala, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar construindo dentro desse espaço, um debate importantíssimo para a população do Estado do Rio de Janeiro, em especial para os trabalhadores e trabalhadoras, me colocar à disposição enquanto útil, enquanto sindipeto NF, e dizer, por fim, que a nossa luta é vacina no braço, comida no prato, vacina para todos. Um grande abraço a todos. Isso aí. Alexandre, quer fazer mais alguma ponderação? doutor Ricardo, eu queria fazer umas perguntas ao doutor Ricardo. Não, vou deixar para quando a gente puder colocar algumas propostas e tudo mais, e aí deixo aberto para a gente. Perfeito. Doutor Ricardo, quer fazer alguma ponderação? Porque eu quero fazer algumas perguntas para o senhor. Doutor Ricardo? Eu posso... É bem rápido, deputado, é só que eu esqueci de pontuar a questão das avaléticas para todos, não só periodicamente nos médicos periódicos, como no pós-covid. Quem teve covid só pode retornar se passar por exame complementar e por exame clínico. Era isso que eu queria colocar bem rapidamente e que isso não está ocorrendo hoje em dia. Só isso. Doutor Ricardo, eu queria fazer algumas ponderações com o senhor para poder esclarecer algumas dúvidas que ficaram. O senhor pode voltar, por gentileza? Sim. Obrigado. Pronto. Doutor Ricardo, partindo dessa premissa denominada triste, testagem, rastreamento, isolamento social, eu queria entender um pouco melhor como está acontecendo a vacinação exatamente dos trabalhadores dos petroleiros. Foi falado aí sobre a questão da vacinação, a importância da vacinação, mas eu queria entender se está havendo alguma vacinação específica, não específica na modalidade da vacina, mas de um protocolo, sendo essa vacinação sendo feita diretamente no momento, diretamente aos trabalhadores ou se eles fazem parte desse plano nacional de imunização? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria entender melhor a questão que foi abordada aqui sobre a prescrição dos medicamentos. Em que momento se dá se a prescrição desse medicamento é feita pela área médica que está disponível aos trabalhadores, aos petroleiros, e se essa prescrição é feita no momento em que a pessoa apresenta sintomas de COVID, para entender um pouco mais, esse é um grande debate, com certeza, tanto o doutor Alexandre quanto o doutor Flávio do Cremérgio do Sindicato dos Médicos podem contribuir com isso, mas entender um pouco melhor como se dá essa prescrição desses medicamentos. E se o senhor pode me dizer, já que os números apresentados pelo Sindipetro falam de 15% dos trabalhadores da Petrobras contaminados, dos petroleiros contaminados, se o senhor pode me dizer, como se dá o retorno desses trabalhadores após a identificação da contaminação por COVID. Então, para ser bem breve, quer dizer, com relação à imunização, ela é dentro do Plano Nacional de Imunização, salvo se algum petroleiro se encaixar mesmo dentro do plano com alguma comorbidade. O fato é que eles estão há um ano e meio, quase, então eles vão entrar no Plano Nacional agora, enquanto petroleiros abaixo de 60, 50 anos, e se expondo e expondo aos seus próximos, porque eles vivem indo e vindo de suas casas para o trabalho e são longas distâncias. Então, eles estão dentro de um Plano Nacional de Imunização e foram colocados mais à frente. no início, sequer eles estavam dentro desse plano. Hoje, os industriários, eles se encaixam com o pessoal da indústria e devem ser todos, mas aí é dentro dos critérios, é quando os municípios começarem, eles vão ter que procurar seus municípios para ser realizada essa imunização. Então, essa imunização, só um minutinho, doutor Ricardo, essa imunização, além de integrar o plano, pode entregar, integrar, o plano é vacinar no município de origem do trabalhador. Isso, alguns municípios não estão, e aí eu acho que é sábio, por exemplo, se eu sou de Sergipe, embarco em Macaé, e às vezes eu tenho que passar dois dias lá, alguns municípios estão assim, o Rio de Janeiro tem feito vacinação, mesmo de gente que é de Niterói ou da Baixada Fluminense, quer dizer, da grande região metropolitana, até porque entendendo que se essas pessoas estão transitando na área desse município, é importante que eles estejam cobertos também, pelo menos para minimizar os quadros mais graves dessa doença. Então, assim, normalmente você faz no teu município de residência, mas nesses casos, quando você explica, muitos municípios têm realizado, o problema é que você vai fazer a segunda lá. Então, tem um problema que é, enfim, é a organização de que você pudesse fazer onde quer que fosse, mas a informática não é uma coisa ainda muito bem conectada para essa estrutura, infelizmente, porque poderia, ele faria onde seria melhor para ele, seja na bacia de campos, depois no seu município, que seria mais fácil, daria o tempo lá, o tempo hábil de cada vacina. Uma é 21 dias, a outra são 12 semanas, quer dizer, as duas outras são 12 semanas, então não é fácil de combinar isso para quem está embarcando e está trabalhando no seu dia a dia. Com relação ao tratamento que a senhora comentou, a questão é, tratamento pressupõe que eu estou tratando alguma doença com um medicamento que seja eficaz para essa doença. O que a Petrobras passou e passou a prescrever só agora, mais quase um ano e meio depois, alguma, quer dizer, não sei se é específico dessa colega que fez essa prescrição, que é a prescrição que está preconizada de forma irresponsável, é importante pontuar, pelo Ministério da Saúde no seu site, porque ela não tem comprovação nenhuma. Então, assim, eu não tenho que tomar um remédio que não vai me servir para nada. E, assim, nesse caso, ela não prescreveu a hidroxicloroquina e a Ministério da Saúde mantém a hidroxicloroquina, que todas as medicações, dependendo da prescrição que for feita, pode colocar em risco de intoxicações por excesso de concentração da medicação. Então, assim, medicação tem que ter uma finalidade e o benefício tem que ser maior que o malefício. E eu não posso prescrever uma medicação porque eu acho que o galo cantou, não sei onde, ele cantou mais bonito naquele início da pandemia, ninguém sabia nada. Então, se tentou muitas coisas. Hoje, todos esses medicamentos já estão com estudos comprovando que eles não são eficazes para a COVID, que são eficazes para outras patologias, outras doenças, mas não para a COVID. Então, não tem sentido e muito menos uma médica do trabalho sair prescrevendo, porque não é ela que vai acompanhar esse paciente, esse trabalhador, que não é a médica assistente desse trabalhador. A outra coisa que a senhora me perguntou era sobre... Agora, fugiu aqui. Era... Era o retorno, o retorno dos profissionais após a detectação da COVID. Então, durante quase toda a pandemia, eles passaram, eles voltaram a fazer exames periódicos recentemente, há pouco tempo. E assim, antes o retorno era você está se sentindo bem? Estou. Volta para o trabalho. sem exame, sem teste molecular, sem sequer o teste rápido, também não serviria para nada, mas sem um teste molecular, sem uma avaliação clínica previdencial, para saber se essas pessoas estão, de fato, aptas para esse retorno. E hoje, é o que eu coloquei lá, 10% dessa população dita recuperada tem sequelas que podem ser da parestesia, do formigamento num dedo, que pode não parecer nada, mas escrever com o dedo que você não sente, já causam um frisson, assim. Mas você pegar uma ferramenta que você tem que apertar, você precisa de força e você não sabe se está adotando a força certa. Então, assim, se eu aplicar força demais, eu desenvolvo tendinite no meu braço, porque é isso, tudo é uma questão de se eu controlo todos os meus movimentos. Da mesma forma, as sequelas neurológicas, as cardiofarticulares, você tem que ser acompanhado. Hoje, a gente tem a UER, está montando aí um atendimento para isso, alguns municípios estão montando, é fundamental que as empresas e empresas grandes como a Petrobras assumam esse compromisso de trabalhar em conjunto e avaliarem esses trabalhadores, porque eles estão voltando com muitas incertezas, mesmo aqueles que aparentemente não sentem nada, mas não sentem nada não quer dizer que ele não possa produzir um agravo em seguida ao seu retorno, enfim, é o que a gente tem visto por aí. Obrigada, doutor Ricardo. Eu queria indagar a doutora Márcia Lustosa se ela pode permanecer conosco, é possível, doutora Márcia do MP? Doutora Márcia Lustosa. Só um minutinho que eu estava com o meu microfone mutado, mas eu estou aqui sim, eu estou ouvindo, eu vou permanecer dentro do possível, eu estou escutando porque eu estou no meu celular, mas eu estou disponível aqui, só me chamar e estou escutando. A senhora pode aguardar dez minutos para nós ouvirmos a Secretaria de Saúde? Sim, claro. Obrigada. Então, eu queria registrar aqui a presença também da Miriam Lopes, do Sindicato de Auxiliares de Enfermagem, já está conosco também a doutora Heralda Ferreira e ouvindo aí a Secretaria de Saúde, em seguida nós ouviremos do Ministério Público, eu queria então ouvir a doutora Daisy Miller, que é da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e me parece que também está aqui, me parece não, também está aqui conosco a doutora Heralda Ferreira, que é da Coordenação da Saúde do Trabalhador. As pessoas estão colocando o nome e a assessoria, mas eu queria pedir que colocasse no chat que a assessoria pertence, para eu poder registrar aqui. Está conosco a Carla, que também é da assessoria do deputado Valdeck Carneiro. Quem fala primeiro, doutora Daisy? Boa tarde, boa tarde, já está quase. Boa tarde, meio-dia já. Eu queria só fazer uma observação na linha do que foi dito aqui pela representação do Sindicato, Eletro. Eu queria que a senhora pudesse nos dar notícia a como está o calendário, porque o novo secretário, o secretário Alexandre Kiep, teve um novo desafio de fazer um calendário único. Então, eu queria que a senhora nos desse notícia desse calendário único. Hoje, a gente acordou com uma boa notícia da cidade do Rio de Janeiro, uma boa antecipação da vacinação e se tem nessas cidades onde a gente verifica, sobretudo, Macaé e Campos, que essa é uma solicitação do Norte Fluminense, como se tem notícia como anda a vacinação nesses dois municípios. Doutora Daisy, eu vou pedir para a senhora falar por dez minutos, em seguida, doutora Heralda, por dez minutos e eu vou ser bem precisa aqui no horário. Me desculpe. Obrigada. A gente não está ouvindo. Não, pois é, eu ativei o microfone agora. Em relação ao calendário único, o Estado já vem em algumas tentativas, buscando uma padronização da campanha no território, no âmbito do Estado mesmo. E essa, a segunda edição agora do calendário, ela prevê que a gente dê conta dos grupos prioritários já previstos pelo plano nacional até o mês de junho e que, a partir de julho, a vacinação siga o critério de faixa etária, da maior para a menor. e essa opção, né, por priorizar a questão da faixa etária, foi colocada também pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que é possível em primeiro lugar dificuldades nas estimativas, né, nacionais de alguns grupos prioritários. E, em segundo lugar, por uma possível sobreposição, as estimativas ainda tinham um embasamento que, agora, com o avanço da campanha, uma parcela desses grupos prioritários já poderia ter sido vacinada dentro de outros critérios, né, por exemplo, comorbidade, puridade, e isso seria difícil, né, manter uma estimativa que não retardasse muito o alcance dos últimos a secretaria, o Estado, né, optou por, a partir de julho, adotar o critério de faixa etária. E, nesse momento, a questão dos portuários especificamente, a vacina já foi distribuída para 100% dessa população e, assim, foi feito um levantamento, né, dos municípios que tinham portuários no seu território em articulação bem intensa entre a gerência de imunização e as coordenações municipais de imunização para identificar essa população e foram também distribuídas doses para outros municípios que não tinham portos, no caso, mas que tinham população embarcada, né, para que também pudesse ser contemplada no município de residência quando não embarcada. Então, a estratégia para a vacinação de portuários tem sido essa e está sendo, está acontecendo, né, nesse momento e a gente espera essa conclusão até junho para que julho realmente a gente possa adotar o critério de faixa etária. A oportunidade realmente que está sendo dada pela audiência de aproximação de uma categoria profissional à área técnica de saúde do trabalhador é muito importante, é lógico que ouvir, né, as questões específicas de uma categoria sempre é muito importante, mas o SUS adota um fluxo de informação que é importantíssimo para que a gente consiga fazer um diagnóstico situacional e identificar prioridades entre os grupos, por exemplo, de trabalhadores, né, e a gente tem visto um esforço muito grande da área técnica que eu já vou passar a palavra para a Heralda, né, em relação a qualificar essa informação, a notificação do que está acontecendo com o trabalhador precisa chegar para o nível central e para o nível de gestão justamente para que se possa ter um perfil que permita o estabelecimento de prioridades e definição de intervenções e políticas que possam ser mais efetivas. Então, nesse sentido, desde logo bem no início da pandemia, né, o Ministério decretou a inclusão do campo ocupação nas notificações e a Heralda e sua equipe vem trabalhando isso bem desde o início, também com uma nota técnica estadual a esse respeito e uma série de capacitações e reuniões técnicas com o nível municipal para a qualificação dessa informação. Então, a Heralda vai apresentar para vocês algumas das conclusões e das dificuldades, né, em relação à notificação que chega à saúde do trabalhador para a construção de um perfil epidemiológico e proposição de ações. Então, ela vai falar sobre as propostas de estruturação da saúde do trabalhador no Estado e como isso está sendo conduzido. Então, basicamente, era isso, não foi pedido uma apresentação da nossa parte, a gente veio mesmo por conta dessa aproximação às questões específicas da saúde do trabalhador como convidada. Então, eu prefiro passar meu tempo para que a Heralda que vai dispor de informações mais específicas possa fazer essa apresentação nesse momento. Obrigada, doutora Deise. Vou pedir para a senhora não se retirar que, ao final, eu queria fazer uma indagação. Doutora Heralda, por favor. Está sem som, doutora? Sem som ainda. para ela deve estar com dificuldade no som. Peço um minutinho a vocês que a gente está vendo que ela está lá se adequando. Obrigada. sem microfone, Heralda. Não, ela está mutada. Ela vai entrar pelo celular e eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora. Não ficou claro para mim? Está bom. Pelo que a senhora me disse, então, esse calendário único no Estado do Rio de Janeiro ainda está sendo gestado para ter uma adesão total. e, agora, a secretaria, ela só sabe dizer se ela teve alguma, fez alguma recomendação, por exemplo, a essas cidades que recebem os trabalhadores do Sindipetro para, não para priorizar, porque a secretaria não pode fazer esse tipo de determinação porque está aderindo ao Plano Nacional de Imunização, mas a secretaria, por exemplo, encaminhou uma carga maior de vacinas para contemplar essas pessoas para entender que, mesmo que não fossem daquela região, poderiam estar disseminando em todo o Estado se uma vez estivessem contaminados? Deixa eu ver se eu entendi, doutora Marta. O que eu quis dizer é que a distribuição das doses dos portuários vem de uma estimativa nacional do Programa Nacional de Imunizações. Essa estimativa, chegando aqui ao Estado, esse grupo foi antecipado no calendário. Então, no momento que nós recebemos as doses, nós ainda não tínhamos essas estimativas estaduais, porque o grupo foi antecipado. Então, assim, rapidamente, para que a gente não retardasse a entrega dessas doses aos municípios e à categoria dos portuários, nós fizemos uma rápida articulação com os municípios, identificando aqueles que tinham os portos e distribuímos o total de vacinas recebido em função desse retorno dos municípios. e aqueles que tinham portos com o maior número de trabalhadores, nós fizemos uma primeira remessa e na última reunião colegiada da SES com o Conselho de Secretários Municipais, inclusive, um município apresentou a sua demanda por um maior número de doses, que já era até esperado, mas a gente tinha feito uma reserva nesse sentido e já foi atendido também. Então, assim, me parece que a gente... Que município solicitou o nome? O município onde fica o Porto Açú, São João da Barra. São João da Barra, exatamente, São João da Barra, para o Porto do Açú, que tem um número muito grande de trabalhadores portuários. Então, nós fizemos uma nova remessa e ele, inclusive, agradeceu recentemente dizendo que está conseguindo conduzir a vacinação com sucesso. Então, eu acho que a questão dos portuários conseguiu ser atendida. Não tem nos chegado demandas no sentido de que haja qualquer problema em relação a essa vacinação até esse momento. E não sei se respondi, doutora Marta. Obrigada. Alexandre, essa atuação específica dos portuários contempla vocês ou não? Então, era isso que eu queria fazer uma intervenção. Uma questão que fica em voga de causa da confusão é a definição de que alguns têm que, ah, todo mundo que trabalha embarcado ou é aquaviário ou não é. já a marinha, os municípios próximos já ficam mais com a definição da marinha e para a marinha quem é aquaviário é quem realmente conduz a embarcação e trabalha na questão de manipulação e atracação daquela embarcação. Ou seja, os petroleiros estariam fora desse contexto e exatamente é o que ocorre aqui nas nossas cidades. E, além disso, ocorre outra coisa que, por exemplo, a gente tem, vou citar, a Bahia, mas se reflete para as grandes capitais. A gente tem um grande quantidade de pessoas que moram na Bahia e lá eles não podem tomar a vacina e eles não sabem se eles vão tomar a vacina aqui. Então, é uma categoria que eu estou falando do movimento por mês aqui na região do estado do Rio de 50 mil pessoas. São 50 mil pessoas 600 mil por ano que estão aí rodando pelo Brasil todo. Então, um ponto é esse e aí eu só queria citar ali sobre a prescrição de medicamento porque o que a gente viu nessa prescrição? Que tinha as pessoas com sintomas, tinha as pessoas negativas e assintomáticas e todos receberam a mesma receita. Foi um pote e cola de receita que eles receberam. Então, é isso que nos assustou. Se aquela pessoa está assintomática, vou tomar asintomicina porque eu estou com pulmão comprometido, eu fiz o exame e o básico que a gente entende é que todo mundo que tem o detectado positivo da COVID faça ao menos uma radiografia ou melhor, uma tomografia porque a gente teve casos de pessoas no primeiro dia que detectou no exame já tinha 10% do pulmão comprometido. Então, seria isso. E o retorno, uma preocupação nossa do retorno é a falta de exame para ver realmente como é que está o comprometimento ou não do pulmão e a falta de exame de RT-PCR porque o que a gente viu foi gente sendo liberada que a gente acompanhou o RT-PCR positivo e a gente, inclusive, ajudou na pessoa a ficar no hotel para não levar o vírus para a família. O doutor Ricardo pode até explicar tem pessoas que ficam mais tempo com o vírus do que outras e somente fazendo o exame você consegue detectar isso. Mas o principal em relação à vacina é isso. As pessoas não sabem nem onde vai tomar e aí tem essa confusão o petroleiro é portuário é aquaviário não é e tem toda essa indefinição que causa nas pessoas e a pressão que é se 50 mil pessoas se movimentando aqui dentro do estrado a pressão que traz para o sistema de saúde. Obrigada Alexandre doutor Geralda está pronta? Doutor Geralda parece que não então boa tarde estou sem desculpa não conseguiu eu quero registrar aqui a presença de Beni Júnior também do sindicato do Norte Fluminense e também da assessoria do nosso queridíssimo deputado Jair Bettencourt doutor a Jordana doutor Geralda por favor Obrigada boa tarde boa tarde a todos desculpe o pequeno problema técnico aqui então complementando o que a doutora Deise colocou a gente como vigilância epidemiológica e também da área de saúde do trabalhador a gente tem esse impacto da pandemia e em março a gente no estado do Rio de Janeiro a gente estabelece cinco categorias essenciais que estariam trabalhando mesmo no momento da pandemia e dentro dessas categorias essenciais a gente vai ter a saúde a segurança o comércio serviços e transporte e aí como é que a gente vai conseguir avaliar a exposição desses trabalhadores já que a gente não tinha o registro da ocupação nos casos graves na ficha do SRAG que é síndrome respiratória aguda grave e estava sendo implantado ainda o sistema que era o ESUSVE para os casos leves então fez uma Ministério da Saúde fez uma alteração na ficha em 31 de março de 2020 inclui o campo ocupação e a partir desse momento a gente acha que vai conseguir dentro da situação que era em 2020 aquele caos fazer tanto manter as forças de segurança e saúde que seriam as mais preeminentes quanto manter todos os serviços essenciais protegendo as pessoas pela exposição o que a gente percebeu foi assim um não preenchimento uma não cultura de informar ocupação das pessoas não perceberem como é importante saber no que trabalha a pessoa que está sendo acometida pelo Covid no caso leve ou no caso grave nos casos leves a gente tem o ESUSVE que ele só colocou duas ocupações que era saúde e segurança sendo que na saúde você podia colocar o CBO e segurança só marcava assim então a gente começou a avaliar o sistema de mortalidade já que a gente não tinha um preenchimento tão intenso e tão completo dentro da ficha dos casos tanto graves quanto leves a gente começou a olhar o sistema de mortalidade que tem um preenchimento maior esse sistema de mortalidade o que a gente percebeu que a gente tinha um número de óbitos cinco maiores óbitos maior número de óbitos eram nas ocupações dos comerciantes dos empregados domésticos dos pedreiros dos motoristas de ônibus e dos comerciantes representantes de alimentos varejistas né então ou seja era uma questão extremamente de exposição então todos os mercados estavam abertos todas as questões estavam abertas para as pessoas poderem comprar alimentos todas as farmácias estavam abertas os empregados domésticos demoraram a aparecer aquele consenso que a gente tinha que dispensar aquela empregada doméstica que estava na nossa casa aquele trabalhador para que ele não transitasse no ônibus cheio e não transitasse também da minha casa para a casa dele como foi o primeiro caso que nós tivemos que foi uma trabalhadora doméstica que adoeceu e morreu e os pedreiros porque algumas pessoas que ficaram em casa também elas começaram a fazer pequenos serviços então assim esses pequenos serviços fizeram com que os pedreiros tivessem maior exposição adoecesse e morresse mais então os cinco maiores óbitos foram nessas categorias de trabalho e foi um impacto muito grande como foi colocado também a gente fez toda esse conhecer esse conhecer as informações de saúde para fazer a tomada de decisão e atuação só que a gente tem esse momento que a gente pega o plano nacional de imunização e a gente tem uma falta de vacina que a gente fica priorizando grupos dentro dos grupos mesmos por conta da escassez de vacinação então a SVS com o apoio da área técnica fez uma nota técnica para colocar o acidente como a contaminação de covid como um acidente de trabalho mesmo que naquele momento tivesse uma grande discussão e teria alguma questão idealizatória ou previdenciária a gente colocou que era interesse epidemiológico conhecer todos os trabalhadores que estavam adoecendo de covid então fizemos a nota técnica em maio de 2020 e a gente percebeu que realmente os municípios começaram a notificar esse adoecimento colocando ali ocupação porque como foi colocado aqui pelo doutor Ricardo se não me engano existe uma cronicidade que pode acontecer depois dessa infecção depois desses 14 dias em média que a pessoa não contamina mais mas que ela pode ainda ter dependendo do que ela como foi o impacto da doença ela pode ainda ter alguma cronicidade na articulação a perda de massa magra respiratória cardíaca então também interesse epidemiológico de acompanhar todas essas pessoas que tiveram covid relacionado ao trabalho ou não mas ali dizendo qual é a ocupação qual é esse nicho de ocupação que a gente pretende proteger dentro da nossa rede de atenção à saúde para poder servir melhor e atender melhor essa especificidade e esse adoecimento pela covid então nós fizemos a nota técnica e começamos a capacitar para o preenchimento do campo ocupação em todas as fichas não só na mortalidade mas no caso leve depois abriu o ESUS para que todas as ocupações possam ser preenchidas para conhecer também quem é essa pessoa que adoece com um caso leve porque ela pode adoecer com um caso leve mas pode estar levando a contaminação para uma outra pessoa que pode estar realmente fazendo um caso mais grave nós tentamos em todos os momentos epidemiológicos fazer a testagem possível e os isolamentos e conhecer os contatos das pessoas mas mostrou-se que estávamos muito frágeis diante da pandemia e também pela própria estruturação que a gente já vem padecendo um pouco no estado de uma estruturação de fortalecimento das vigilâncias mas todas as equipes trabalharam ao extremo para que a gente pudesse realmente controlar essa contaminação então a gente tem esse momento de colocar os essenciais ver a exposição e depois conhecer quem realmente estava adoecendo mais e tentar com esse conhecimento fazer a inclusão dentro do que a gente esperaria de havendo mais vacinas proteger as pessoas com as vacinas mas infelizmente não aconteceu essa chegada de vacinas para que a gente pudesse dar essa proteção maior que agora a gente está recebendo então já começamos a vacinar os petroleiros já começamos a vacinar os motoristas já começamos a chegar nesses grupos que o programa nacional não tinha elencado inicialmente mas percebeu que tem que ser protegido por conta dessa exposição maior a gente a Secretaria de Saúde também pela conhecer essa fragilidade da saúde do trabalhador de conhecer a ocupação o território onde a pessoa trabalha onde ela mora o que ela trabalha os territórios da atenção primária da vigilância da atenção especializada saber que a ocupação é um determinante imprescindível de saúde e de doença então é preciso ter esse conhecimento então nós capacitamos para que desde a atenção primária especializada a todo momento a ocupação real do que você trabalha não a sua profissão mas o que você faz agora que pode estar levando uma doença aguda ou uma doença crônica que precisa ser cuidada tratada e prevenida então essa é uma capacitação que a gente fez e agora em 2021 nós fizemos uma deliberação a deliberação 6378 uma deliberação CIB onde a Secretaria Estadual de Saúde e os outros secretários municipais concordaram estruturar saúde do trabalhador em toda a rede a gente tinha vários documentos nacionais de estruturação vários documentos nacionais de atribuições mas nós pactuamos atribuições mínimas que são essenciais para esse cuidado do trabalhador em toda a rede de atenção os municípios fazendo seu trabalho fazendo seu trabalho não para adoecer fazendo seu trabalho para questão social de sustento mas não para adoecer então esses foram os nossos avanços diante dessa situação muito crítica mas nós conseguimos avançar para que a gente tentasse ao máximo dar protagonismo ao trabalhador e que ele fosse realmente considerado pela sua vulnerabilidade pela sua exposição e a gente teve algumas entradas que foram mais nacionais pela questão das vacinas dos planos e tudo que já foi relatado inclusive pelo Alexandre dessa medicação precoce que não tem referência científica tudo que a gente já conhece então pode ser para qualquer pergunta mas esse foi assim o nosso nosso esforço e empenho de proteção dos trabalhadores no Estado doutora Heralda eu vou passar agora para a doutora Márcia Lustosa que eu queria muito ouvir o Ministério Público entendendo também que aí tem uma ação também específica do Ministério Público do Trabalho mas queria ouvir aí a sua avaliação e quais as medidas que a gente pode tomar em conjunto a Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Estado Boa tarde a todos obrigada pelo convite obrigada deputada Marta Rocha agradeço a todos na sua pessoa bem o Ministério Público do Estado tem acompanhado esse processo da vacinação no Estado do Rio de Janeiro muito de perto a gente tem sido bem presente na fiscalização até dos locais de vacinação na fiscalização do cumprimento do que diz o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação do Covid nós brigamos nós brigamos muito para que num primeiro momento que a gente fala de pandemia a pandemia é muito dinâmica então a gente está falando de uma coisa hoje daqui a pouco esse assunto perde o interesse porque vem outras questões enfim mas quando a gente tem que entender que a lógica dessa vacinação toda tem que seguir esse plano nacional de operacionalização e que o Ministério da Saúde quando manda as doses para os estados para que os estados mandem para os municípios ele manda após uma pactuação que é feita em CIT na Comissão Intergestores Tripartite e ali é feita toda a determinação de que grupos que grupos serão atendidos com aquela pauta de vacinação e com aquelas doses que estão sendo enviadas agora então os municípios eles não tem muito como sair do que está no PNO eles têm que seguir o que está no PNO e o Ministério Público vem presando vem se esforçando ao máximo para fazer com que os gestores sigam essa determinação do PNO então num primeiro momento devido realmente a questão da escassez como as representantes da SES mencionaram muito bem o Ministério da Saúde ele focou em grupos prioritários que ou tinham um maior risco de contaminação e agravamento da doença ou estavam mais expostos categorias que estavam mais expostas e aí o PNO ele elecou um número enorme de grupos prioritários que seriam atendidos ao longo conforme a disponibilização de vacinas porém em algum momento percebeu-se agora recentemente percebeu-se isso tem coisa de foi talvez no mês passado início do mês passado passou a ser voz geral entre os governadores entre os secretários enfim que os postos os pontos de vacinação estavam vazios de maneira geral né e que com isso o receio era manter vacina parada enquanto aquelas vacinas poderiam estar no braço das pessoas né provocando o efeito que todos nós sabemos que é realmente já com a primeira imunização dar algum tipo de cobertura enfim evitando que pessoas adoeçam e agravem e até óbitos então um movimento que começou pelos estados acabou sendo acatado pelo Ministério da Saúde acatado não acabou que se pactuou isso na Comissão Intergestores Tripartite e passou-se a adotar o seguinte a seguinte estratégia inclusive no PNO vamos vacinar até o grupo prioritário número 20 que é o que estava previsto no PNO e assim que os estados os municípios né conseguirem ir terminando esses grupos prioritários nós vamos iniciar a vacinação por idade até de 50 a 18 anos né é e aí dessa forma a gente tem contemplados aí toda e assim para complementar isso que eu estou falando mais especificamente até no município do Rio com esse anúncio hoje que foi feito de que a gente vai conseguir cobrir a população como um todo até o final de agosto a gente já tem um horizonte para que toda e qualquer pessoa até 18 anos seja vacinada até o final de agosto né então o que eu o que eu quero que fique claro é para que a gente possa ter qualquer mudança nesse calendário vacinal tendo em vista que a gente depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde né a gente precisa que isso seja modificado em nível federal a gente não tem como a essa altura tentar direcionar doses para mais algum grupo que não esteja sendo contemplado pelo PNO e é nessa direção que o trabalho do Ministério Público tem sido feito né isso eu gostaria de destacar agora uma outra coisa que eu acho realmente importante é o encaminhamento dessas dessas questões relativas a a conduta do médico do trabalho que atua dentro não entendi muito bem se é da Petrobras o médico enfim mas isso aí é o pessoal do sindicato pode nos esclarecer eu acho que isso é uma questão muito séria que isso tem que ser levado aí ao Ministério do Trabalho desculpa ao Ministério Público do Trabalho porque na realidade trata-se de uma atuação de um médico do trabalho dentro de uma empresa privada não é um serviço público de saúde enfim isso é uma questão né é uma questão séria relevante pode ser que exista alguma medida a ser adotada em relação a isso eu acho fundamental que isso seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e a questão da testagem eu também acho que é uma questão importante de ser trabalhada pelas empresas né dentro por essas empresas privadas do ramo de petróleo e acho que também é uma questão para ser levada para a gente sabe que a testagem no sistema público de saúde ela vem sendo feita mas a gente sabe que existem vamos dizer assim o ritmo né e a quantidade de testes aplicados não é o que se deseja todo mundo sabe isso isso é um fato público é notório não foi uma política né é adotada pelo governo federal infelizmente a gente sabe daqueles inúmeros testes que acabaram perecendo enfim todo mundo sabe dessa história mas dentro das empresas eu acho que tem espaço para cobrar sim até por conta da questão da aglomeração a que esses grupos estão submetidos no dia a dia de trabalho deles então eu sugiro que isso seja levado também ao Ministério Público do Trabalho e no que se refere a vacinação como um todo ritmo atendimento aos grupos que estão previstos no PNIO e tal nós temos recebido no MP a gente tem mais de 1500 ouvidorias estamos acompanhando todas estamos tomando atitude proativa promotores do estado todo fazendo vistorias nos postos para ver a conformidade da vacinação e é isso a disposição para eventual encaminhamento de alguma questão que nos caiba por atribuição muito obrigada doutora Márcia eu vou pedir para só aguardar o Alexandre pediu para falar e o Sérgio também eu vou conceder só vou pedir para ser objetivo porque a gente está a 25 minutos do término e eu quero ouvir o CREMER de o Sindicato dos Médicos Alexandre por favor e depois quero fazer dois encaminhamentos aqui Alexandre sendo bem objetivo mesmo tudo que foi falado já se foi levado ao Ministério Público do Trabalho ele já recomendou mas as empresas não cumprem essa é a grande questão nossa é que as empresas não cumprem o que está sendo recomendado se cumprisse a gente nem estaria aqui porque a gente estaria dentro do melhor processo possível o que a gente precisa também é a definição dessa questão da vacinação eu não vi a mudança no PNI até então a gente está ali no grupo dos industriários e é o pessoal que está exatamente relacionado ao trabalho a maior parte das contaminações 70% das contaminações dos petroleiros é relacionado ao trabalho então chegar agora no ponto que seria esses trabalhadores trabalhadores que tem uma grande circulação você mudar a regra do jogo eu acho que é um grande risco e que essas recomendações do Ministério Público sejam cumpridas e continuem sendo cumpridas mesmo após esse grupo vacinado porque a gente sabe que o vacinado ele ainda pode estar transmitindo então o trabalhador está vacinado não vai acontecer mais nada pode pegar e trazer para a família se você não tiver uma testagem não tiver toda a recomendação e aí eu tinha duas perguntas uma é essa city quem que faz parte dessa city e outra para Heralda que a questão de como é que os petroleiros deveriam estar sendo contabilizados em que município é uma grande dúvida nossa e outra que essa recomendação de considerar acidente de trabalho está sendo totalmente descartada apesar da alta contaminação da relação direta da contaminação com o trabalho então se Heralda puder deixar o contato para a gente tentar conhecer melhor essas notas técnicas eu agradeço Alexandre eu vou pedir só para a doutora Heralda aguardar um pouquinho que eu quero fazer dois encaminhamentos que eu acho que já alcanço o que você está colocando Sérgio queria falar por favor pedindo só para ser breve Sérgio bem rápido porque a fala do Alexandre já me contemplou era lembrar que a gente está dentro do PNO como uma das categorias prioritárias só ver como que a gente pode operacionalizar isso dentro dos municípios uma vez que mesmo com o PNO alguns municípios através de decreto tem priorizado uma categoria ou outra doutora doutora Márcia pode responder por favor sim claro como eu falei o PNO ele tem vários grupos prioritários mas as pautas de distribuição do Ministério da Saúde o que foi acordado na CIT dá conta de que até o vigésimo grupo prioritário ali elencado as doses seriam enviadas foram enviadas estão sendo ainda na realidade esses grupos o décimo nono décimo sexto até o décimo até o vigésimo ainda não estão 100% contemplados segundo o Ministério da Saúde mas daí para diante a vacinação será aberta para todos por idade como já está acontecendo em vários municípios do estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo então para que isso seja feito de outra maneira para que se pare ou vamos dizer assim se tenha um dia de vacinação ou dias de vacinação específicos para os industriários ou para outro qualquer outro grupo desses que ficaram que estavam que estão como grupos prioritários no PNO mas cuja opção do Ministério da Saúde foi passar nesse momento para uma vacinação para a população em geral para que a gente possa voltar a focar num ou outro grupo só o PNO sendo alterado ou só o Ministério da Saúde a CIT tomando essa decisão não tem como a gente modificar isso em âmbito estadual infelizmente a gente sabe que todos aqueles grupos que foram colocados ali no PNO eles foram muito bem estudados pensados né mas é como eu falei um pouco antes a pandemia é algo muito dinâmico verificou se em campo na prática nos postos de vacinação nos pontos de vacinação que estava havendo uma ociosidade e aí os gestores resolveram investir em uma forma de fazer com que mais pessoas procurem a vacinação no dia a dia doutor heralda por favor se ela puder aparecer por favor eu queria fazer antes de ouvir o cremerge e o sindicato dos médicos para encerrar eu queria fazer aqui um encaminhamento para a secretaria de saúde para a doutora heralda especificamente primeiro pedir se a gente poderia já deixar ajustado uma reunião do sindipetro com a secretaria com a nossa participação até para que o órgão da secretaria do trabalhador possa orientar o sindicato nos termos que foi solicitado é possível isso? sim claro então vou deixar vou deixar no bate-papo Alexandre meu telefone você vai me acionar e a doutora eu farei contato para fazer esse agendamento a segunda coisa doutora Márcia é pedir ao sindicato para nos encaminhar pelo e-mail o que foi as determinações do Ministério Público Federal e nós vamos contactar o Ministério Público Federal na condição de comissão de saúde apresentando aí com as informações trazidas por vocês para que o Ministério Público possa ter ciência que as determinações por eles feitas não estão sendo cumpridas a segunda coisa consultar a doutora Márcia Lustosa se seria pertinente a comissão de saúde acionar a comissão de segurança lá é segurança Seguridade Social e Família que tem uma subcomissão de saúde tá levando as ponderações deles no que se refere ao não cumprimento da prioridade já que eles estão incluídos como industriários a sua acha pertinente para que a subcomissão de saúde da Câmara dos Deputados acione o Ministério da Saúde É como eu falei né deputada diante do que da estratégia atual do Ministério da Saúde do que foi pactuado em CIT eu não diria que atualmente está havendo um descumprimento porque foi feita o plano tomou uma nova direção né isso foi pactuado além de ter sido do PNL ter tomado uma nova direção ter sido feito um ajuste de direcionamento pelo PNL em nível estadual houve também pactuação tem uma deliberação CIB onde se pactuou que a partir de determinado momento abriria-se a vacinação para a população em geral tá então eu não diria que está havendo um descumprimento só mais uma coisinha em relação a questão do descumprimento dessas recomendações do Ministério Público do Trabalho cabe sempre ao Ministério Público uma atuação extrajudicial e aí a gente recomenda e tal e tem a partir de um determinado momento de acordo com em fase de eventual descumprimento a gente utiliza a gente faz instrumentos judiciais então sempre será possível ao Ministério Público do Trabalho eu estou falando em tese aqui porque eu não estou vendo exatamente não sei qual é a atuação que eles estão tendo mas é possível em tese que se ajuize uma ação civil pública enfim contra a empresa ou se lá na Justiça do Trabalho funciona um pouco diferente mas enfim que eles tomem as medidas judiciais cabíveis doutora Márcia quais os integrantes do CIT eu não vou responder é uma pergunta que o Alexandre está pedindo aqui para a senhora responder por favor a CIT é uma comissão de pactuação do SUS a gente tem essas instâncias de participação e de pactuação colegiadas no SUS a gente tem a CIR que são as comissões intergestores regionais as CIB as comissões intergestores de bipartite que são em âmbito estadual e a CIT é em âmbito federal da qual participam representantes dos estados da União do Ministério da Saúde do CONAS enfim é uma é uma instância de pactuação com representação de todos os entes onde se pactua regularmente semanalmente a divisão das vacinas e eventuais mudanças de direção de direção no PNO eu vou te pedir Alexandre que essas ponderações que você apresentou você nos apresente num arrasoado e que mesmo entendendo a ponderação pertinente da doutora Márcia que a gente não pode dizer que está havendo descumprimento daquilo que foi pactuado mas eu acho que a comissão de saúde pode sim acionar a subcomissão de saúde da Câmara dos Deputados encaminhando as dificuldades e as preocupações apresentadas pelo Cid Petro então vou te pedir já deixei meu celular para você me acionar e a gente articula isso pessoalmente e a gente tem dez minutinhos para terminar mas eu não queria deixar de ouvir aqui o sindicato dos médicos na figura do doutor Alexandre Teres e também o doutor Flávio Antônio na figura do Cremest por conta das indicações feitas sobre o comportamento dos profissionais Alexandre Teres cinco minutos por favor em primeiro lugar gostaria de agradecer deputada ao convite só em relação a prioridade de vacina nós enquanto sindicato defendemos muito a questão do controle social no âmbito do SUS e é inclusive uma das diretrizes que nós temos para o sistema único de saúde entendo que essas repactuações estejam feitas no âmbito da CIT que tem participação do Ministério da Saúde dos secretários de Estado e dos secretários municipais através do Conais e Conasemes mas acho que isso é uma crítica que eu tenho desde o início da pandemia que os órgãos de controle social que também são protagonistas do SUS não deveriam ser meros espectadores principalmente na construção do plano nacional de operacionalização da vacina eles deveriam ser consultados então a gente não tem usuários e trabalhadores participando da construção dessa priorização é feito um plano com pessoas técnicas enfim com justificativas técnicas mas existem elementos enfim que tem que ser trazidos por quem está vivenciando a situação então é importantíssimo que isso fosse expandido sei que não é aqui no âmbito da LERJ que se faria isso mas acho que é importante lembrar isso não está sendo descumprido do ponto de vista que foi pactuado em uma instância deliberativa a CIT mas acho que tem que extrapolar para outras instâncias que são importantíssimas no sistema único de saúde que são as instâncias de controle social e levar em conta também a posição do Conselho Nacional de Saúde na hora de definir essas priorizações é bem verdade que é muito difícil priorizar algo diante da escassez de vacinas que nós temos com atraso que houve de compra de vacinas pelo Brasil com recusas que nós tivemos da Pfizer enfim de outras vacinas isso tudo sobre responsabilidade do governo federal então é muito difícil a gente priorizar diante da escassez os próprios profissionais de saúde tiveram muita dificuldade de receber suas doses de vacinação e alguns só receberam agora em relação a tratamento precoce nós temos evidências científicas que demonstram claramente que ivermectina cloroquina enfim eles não têm efeito em vivo não diminui o tempo de internação não diminui o tempo enfim a mortalidade das pessoas que são submetidas portanto não deveriam ser recomendados por colegas médicos mas assim uma questão ética que compete ao Conselho Federal e Regional de Medicina estarem avaliando enfim a conduta de cada médico até porque tem que ser analisado o caso em concreto e não o caso abstrato porque tem que ver os sintomas enfim a sintomatologia o quadro que estava prescrito um antibiótico como a astromicina pode se encaixar para uma pessoa que tem ali com uma covid com uma infecção bacteriana secundária mas não vai se encaixar para outras para outras pessoas então essa não é receita de bolo que vai se aplicar para todo mundo na verdade na medicina nós não somos uma ciência exata que a gente todos os casos vão ser iguais todo mundo que tem covid-19 positivo na RT-PCR vai evoluir da mesma maneira isso não é verdade então os tratamentos são individualizados ressaltando já comprovado cientificamente a eficácia desses remédios nesse momento o que nós precisamos de fato é que seja cumprida a reivindicação que o sindicato dos petroleiros do norte fluminense que a CUT traz com toda razão a execução e aceleração do plano nacional de imunização mas isso demanda compra de vacina e produção dessas vacinas em território nacional e no período da pandemia nós é bem verdade até no período que antecede a pandemia nós tivemos na verdade corte de recursos na ciência e tecnologia nacional prejudicando inclusive uma resposta adequada para a covid se nós conseguimos ter uma resposta aliás é graças ao sistema único de saúde e aos trabalhadores que nós temos aqui na linha de frente e trabalhadores que são extremamente adoecidos e cansados a pandemia de acordo com a pesquisa realizada pela Fiocruz que eu faço parte do grupo de pesquisa 95% dos trabalhadores de saúde foram afetados pela pandemia 64% tiveram que improvisar equipamentos de proteção individual e outras alterações estresse alteração no sono enfim que esses profissionais foram submetidos então é uma situação muito grave então nesse momento é vacina para toda a população isso demanda de um esforço do Ministério da Saúde com investimento concreto com compra agora infelizmente já existe uma dificuldade muito grande de compra e medidas de isolamento social distanciamento que demandam também medidas de proteção social não dá para ninguém mandar ninguém ficar em casa sem medidas concretas de proteção então muitas das vezes a minha percepção é que fica o setor da saúde a Secretaria de Saúde a Secretaria Estadual enfim falando sozinha porque na verdade dão as recomendações de isolamento e quando chega o governador o prefeito enfim eles não adotam medidas e principalmente o Presidente da República não dão benefícios enfim para garantir o que está ali os direitos sociais na Constituição direito à moradia alimentação enfim estão tão afetados nesse momento da pandemia então é isso de fato todo o questionamento do Sindicato dos Petroleiros de realizar RT-PCR em todos de isolar eles são profissionais que ficam ali isolados por grandes períodos é justíssimo e é isso que tem que ser realizado testagem vacinação isolamento dos casos sintomáticos obrigado doutora obrigada doutor Alexandre Tegos doutor Flávio Antônio do Cremé boa tarde a todos essa pandemia ela trouxe algumas coisas interessantes gostaria de começar dizendo que o problema epidemiológico lançado pelo representante do Sindicato dos Petroleiros ele é importante deve ser valorizado deslocamento desse volume de pessoas pelo Brasil sem uma avaliação epidemiológica adequada da transmissibilidade da COVID ela não pode acontecer então alguma medida para esse tipo de deslocamento tem que ser tomada o pleito deles pela vacina é um pleito justo um pleito importante porque esses agentes esses trabalhadores eles viram agentes de transmissão da doença e comprometimento das políticas que existem de tentativa de controle em relação a questão da medicação deixar bem claro aqui o seguinte essa doença ninguém sabe nada dela ela tem um ano e meio de vida o caso o caso mais próximo que nós temos de identificação completa de uma doença foi o colega Carlos Chagas no início do século XX que descreveu a doença de Chagas o diagnóstico como é que se pega como é que se transmite como é que o bicho como é que o bicho faz quem é o bicho e como se trata ele levou quase a vida inteira dele para definir isso então nós não vamos ter a a a presunção de um ano e meio entendermos uma doença que ninguém entende então a gente tem coisas que vão se colocando e coisas que vão aparecendo e a gente só vai ter a ideia real do que essa doença é e de como ela deve ser abordada na hora que a gente olhar para trás na hora que a gente puder olhar os casos todos sem o viés das discussões emocionais das discussões políticas e isso é ciência isso é ciência você precisa do que a gente chama do N que é o número de pessoas envolvidas em cada estudo você precisa de uma metodologia clara do estudo e você precisa de um delta T que é o tempo do estudo delta T nós não temos nós não temos então é leviandade absoluta nesse momento determinar algo como taxativo como cruel porque ciência não é religião ciência eu digo sempre para os meus alunos eu sou professor da UERJ ciência é uma discussão científica é uma soma vetorial para aqueles que se lembram que é uma soma vetorial você tem uma seta apontando uma direção uma seta apontando na outra e a resultante da soma dessas duas setas é uma terceira seta no sentido diferente isso é ciência o confronto de ideias o confronto de ideias geralmente leva uma terceira percepção independente da percepção que você tem e de quem você discute a ideia desse aspecto a nossa posição é a mesma do Conselho Federal de Medicina o médico tem liberdade com a sua prescrição ele deve individualizar essa prescrição no máximo porque não existe referência em relação à exposição do trabalho a gente tem um exemplo bem claro aqui como essa doença é doida nós tivemos aqui no Conselho que nós temos 300 funcionários e 42 conselheiros 70% ficaram doentes tivemos dois óbitos relativos diretamente à doença e todos os recuperados voltaram ao trabalho sem problema nenhum é lógico que no universo 17 milhões de recuperados você não tem como testar e avaliar 17 milhões não existe sistema de saúde capaz de testar então você tem que testar pela queixa do paciente você tem que avaliar desempenho e queixa a gente sabe que existe uma relação direta da doença com patologia com sequelas principalmente pulmonares e sequelas motoras decorrentes de longa hospitalização e pacientes acamados com muito tempo dependente de prótese respiratória então geram sequelas de redução de massa muscular e geram sequelas importantes que comprometem a função pulmonar ponto existem sequelas do ponto de vista estresse emocional que são inavaliáveis nesse momento que são divididos com quem teve a doença e quem não teve a doença somos uma população exposta a um estresse absurdo ligado a notícias massacrantes o tempo inteiro meus caros companheiros desse momento eu tive a doença eu fiquei não fiquei confortável nessa doença fiquei um mês doente um mês logo no início de abril e era assustador ouvir qualquer meio de comunicação imagina a população submetida a isso constantemente é impossível que isso não produza um efeito deletério é impossível não tem nenhum de nós também por outro lado que não conheça alguém que não tenha um amigo conhecido um familiar que não tenha pago o preço dessa doença então isso tudo gera sequelas emocionais importantes existem vários trabalhos na literatura relatando a magnitude dessa sequela emocional então é uma doença que ninguém sabe é uma doença que a gente está conhecendo está começando a conhecer que todos nós que lidamos com saúde pública nós somos obrigados a estudar somos obrigados a profundamente ler isso para poder conversar com segurança para poder conversar com tranquilidade e cientificamente sobre o assunto mas que ninguém sabe nada absolutamente ninguém sabe em relação aos exames tem dois aspectos que eu queria lembrar os colegas aqui que uma vez que o PCR fique positivo existem pessoas que mantém esse PCR positivo durante meses nós temos um funcionário aqui no Conselho Regional de Medicina que permaneceu com o PCR positivo por nove meses e nós simplesmente paramos de dosar esse PCR porque vimos que existem trabalhos que fragmentos virais se incorporam no DNA das pessoas e eles podem ser detectados através do teste do PCR fazer PCR depois que o paciente é vacinado também não tem sentido porque muitas dessas vacinas elas acabam fazendo o mesmo efeito da infecção viral incorporando esse PCR tornando esse PCR positivo principalmente nos primeiros dias pós-vacina isso tem elevado algumas conclusões erróneas em relação principalmente a vacina óxido mas o importante é vacinar o importante que todos tem de se vacinar e reconhecer que esse país é imenso é imenso as dificuldades você se deslocar aqui sair do Rio de Janeiro para ir para Macaé já não é uma coisa fácil imagine sair daqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo e ir para Rondônia Amapá ou para o Acre é um país difícil é um país muito difícil e o que nós estamos fazendo o que nós estamos vendo os colegas fazer aqui é impressionante absolutamente impressionante 17 milhões de recuperados é uma coisa é um dado impressionante e para terminar eu gostaria de lembrar aqui que poucos trabalhadores pagaram preço por essa doença como os trabalhadores da saúde aqui no Brasil foram em torno perto de 600 médicos que morreram desses 600 médicos que morreram um quinto deles morreu aqui no Rio de Janeiro então isso isso sinaliza as dificuldades que os colegas estão encontrando para se defenderem e se protegerem em diante no tratamento dessa doença eu agradeço a oportunidade de falar sempre a excelentíssima deputada Marta Rocha essa possibilidade de trazer sistemas e discutir isso de uma forma tão ampla e o digo generosa que é muito importante obrigado mais uma vez bom eu queria mais uma vez agradecer ao Sindipeto por ter nos procurado acho que apesar de todas as atribuições o papel que a Comissão de Saúde pode exercer é um papel de interlocução e o fará com o Ministério Público Federal com a Secretaria de Saúde me ocorreu a partir da fala do doutor Alexandre Teles um contato nosso também com o presidente do Conselho de Secretários de Saúde dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro doutor Rodrigo Oliveira que é o secretário de Saúde de Niterói já que a atuação dos petroleiros alcança diversos municípios então acho que a gente pode levar essa preocupação que passa os trabalhadores nesse sentido da vacinação da contaminação então acho que esse vamos sim fazer um contato mesmo guardando aí as devidas proporções sabendo que há uma há um entendimento já firmado mas acho que o papel da comissão é exatamente esse o papel da interlocução com outros organismos que possam pelo menos conhecer esse processo de aflição dos petroleiros que é como foi dito aqui por várias pessoas uma demanda justa e necessária para esses trabalhadores eu quero pedir desculpas por não abrir a fala para outras pessoas aqui presentes quero agradecer a presença sempre da Miriam nossa presidente dos sindicatos auxiliares de enfermagem estava aqui conosco também a representação do conselho estadual da saúde que é um órgão que muito zeloso para nós que nós temos muito carinho Maria Celina porque sobretudo você que representa os usuários mas o Sérgio também é da representação dos usuários então eu quero agradecer a presença de todos e todas acho que Alexandre você está fazendo mais uma pergunta das representações sociais não estava só comentando desculpa estava comentando aqui com a Heralda da falta da representação social naquela discussão da alteração do plano foi o que disse o doutor Alexandre é bem pertinente então eu quero mais uma vez te pedir Alexandre que faça contato conosco pelo celular e pelo e-mail para que a gente possa fazer os encaminhamentos aqui agradecer que foi uma audiência muito importante eu quero agradecer as palavras generosas do doutor Flávio mas é que eu tenho muito apreço por essa comissão ano passado nós estávamos aqui na comissão de saúde em parceria com a comissão covid apuramos todos os desvios de recurso público o que isso causou ao povo brasileiro então eu quero repetir essa frase sabe Alexandre vacina no prato vacina no braço comida no prato viva a ciência viva aqui meus cumprimentos a Fiocruz que está aí nos representando nessa questão das vacinas e colocar mais uma vez a comissão de saúde à disposição do povo do estado do Rio de Janeiro nessa missão de enfrentar as desigualdades né e bem lembrada aqui pelo Sérgio viva o SUS sempre o SUS e viva também né e muito obrigada aos profissionais da área da saúde uma boa tarde a todas e todos obrigado àqueles que nos acompanharam pela TV Alerja e declaro a encerrada a presente audiência pública um abraço a todos e obrigado